Olá pessoal, sou eu de novo. Eu jamais ia deixar de fazer outro vídeo aqui, pela segunda vez, nessa cidade aqui. Eu não entrei ainda nela, mas eu estou aqui no Trevo, que dá acesso a ela. Uma cidade aqui de Santa Catarina. A cidade se chama Cunha Porã. Cunha Porã. Aqui a entrada da cidade, ela é pra dentro aí, eu não sei, não fui. Mas faz um tempinho que eu passei aqui e não ia deixar de registrar de novo, né pessoal? Porque é as recordações aí que a gente vai deixando aí pra vocês verem, os vídeos que a gente vai fazendo pra vocês verem e acompanhar. 65 anos, Cunha Porã, município de Cunha Porã. Aqui, ó. Quando é local, é um vento gostoso. E aqui é a BR, né? BR que liga lá pro lado do estado de Rio Grande do Sul. E pra cá, pra onde eu vou, Santa Catarina. E depois o meu estado, Paraná, né? Beleza, pessoal? Não ia deixar, então, de registrar mais esse momento que eu estou passando por aqui. Pela cidade de Cunha Porã. Um abraço do taxista Edson Avel. Curta o momento e compartilhe. Sempre mostrando coisas diferentes aí pra vocês. Aquelas bandeiras, ele tem coisa mais linda, ó. Olha lá. Show, né? Valeu. Taxista Edson Avel. Segue nós lá. Valeu.